Bom gente, isso aqui é o Vírus Fectando mais um pouquinho do seu dia e... Sim, eu tô voltando aqui com o Wiseland, onde o Setsuna mais uma vez mostra que é um merda e é levado direto pra uma armadilha por um monte de guri que agora nocautearam ele aparentemente, né? Nocautearam o cidadão e ele caiu numa armadilha, que como eu tinha dito no último vídeo Pode ser as crianças que não curtem a igreja, incluindo aquele guri que ele meio que tacou pedra na Sara e o Setsuna tacou pedra de volta nele e ameaçou o guri Ou pode ser alguma coisa a ver com a Karen, ou os dois Mas muito provavelmente, se tá envolvendo esse espirraio aí A Karen muito provavelmente vai tá envolvida aqui, pelo menos pra salvar a gente No mínimo, né? Ou no máximo Não sei Mas de toda forma, bora seguir, Setsuna Tu é um merda, cara Tem que ser estudado Três pontinhos, ok Você entendeu tudo errado? Eu fui acusado injustamente Eu não fiz nada, pô, eu sou inocente Eu tô te dizendo que isso aqui dá um B.O. Nani Um sonho, né? Três pontinhos Eu acabei de ter o sonho mais aterrorizante Eu fui jogado na prisão Por solicitar um menor Por ter razão com o menor Aqui eu não fiz nada não, pô Isso dá um B.O. É, definitivamente foi um sonho Sem chance de eu fazer uma coisa dessas na vida real E de toda forma Eu gosto de peitão, tá ok? Mas mesmo assim, onde é que eu tô, hein? É um, algum espaço grande Vazio Tipo um velho Pô, tem uns machados ali, cara Tipo um velho depósito A última coisa que eu lembro Eu acredito que eu tava Na casa daquela garota E por que que eu tô no chão Com as minhas mãos amarradas Nas minhas costas aqui, ô, pô Três pontinhos Eu me pergunto Será que eu tô Meio que num aperto aqui, rapaz? Não, Setsuna Parou a música Então você finalmente acordou Já me deixou esperando por tempo bastante Isso é a voz da Karen, né? Os passos dela Vão se aproximando Cada vez mais de mim Deixa eu ver Eu acredito que seja a voz da Karen Droga Eu não consigo virar minha cabeça pra ver Mas essa voz definitivamente pertence Bem, tanto faz Você me poupou o trabalho de Pegar você, pelo menos Ela... Como é que é? Ela passa por cima de mim E senta no sofá na minha frente Oi, minha chapa Isso dá um B.O. Opa, não dá mais É verdade RS 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 Ah, então nós finalmente nos encontramos Setsuna Você... Karen Espera É a Karen, né? Ela parece um pouco diferente de ontem Que patético Caindo na nossa armadilha Tão facilmente Armadilha Então você A guriazinha Essa guria me parece familiar Ela não é... Ela não é a Momoka Ela não parece um pouco com a Momoka? Ok, né? A garota de... De antes Aparece do lado da Karen Oh, você fez muito bem, Pitch Aqui, toma um docinho Pitch É... A Pitch pega o doce E abre um sorrisão Olhando em volta Não é só ela Tem outros Muitos deles Olhando pra mim A distância São todas Garotinhas Ok É... Tem um Um brilho perfurante Em cada par de olhos E elas estão carregando Todos os tipos de armas Facas Canos de metal É difícil É difícil É difícil É fácil É fácil Eu odeio ficar Fazer rodeios Então eu vou direto ao assunto Eu vou fazer isso simples A Karen Põe um doce na boca dela Então continua Nós somos Neo Avalon A Força Revolucionária Que não está escrito aqui Mas ela falou Da ilha Ok, né? Nani? Faz sentido, né? As suas mãos estão doendo É... Repentinamente preocupada Ela finalmente desamarra Ela finalmente desamarra as minhas mãos E eu as esfrego juntas Pô... Tá foda aqui, hein, Karen Porra! Eu te dei um curry no outro dia Assim que tu... Porra! Olhando pros meus pulsos É... Eu descubro que... É... Que a corda deixou umas marcas profundas Hã? É... Os meus pulsos... Os meus pulsos estavam amarrados Super apertados aqui Mas agora que você menciona Não doeu estranhamente, né? Né? Algumas crianças aqui Se especializam nessas coisas aí É assim que a gente Ganha a vida, sabe? Eu não vou perguntar Quais... É... O que mais as... Dessas especialidades Delas aí Abrangem Ah, foi mal Eu não posso exatamente Ser vista Te tratando bem E tal Ela dá uma risadinha pra mim Essa é a Karen Que eu conheço Mas... Ela tem outro lado também, né? Vocês deixem o resto comigo E voltem ao trabalho Aquela que... Deu a ordem Foi Karen Kurs É... A líder da força revolucionária Neo Avalon Avalon não fez paz com a igreja? Paz? Paz? Quem disse isso? Quem disse isso? A Karen De repente Dá uma olhada pra mim Ah... Foi a Ari Eu me... Interrompo, né? Eu me... Me paro Justo quando eu tô pra dizer o nome dela Eu não posso envolver ela também É... A minha irmãzinha Parece extremamente estranho Estar chamando ela de Minha irmãzinha Você tem uma irmãzinha? Irmãos são bem raros esses dias Ó... Eu não tenho certeza Mas parece que ela tá mais relaxada comigo agora Bem... Eu meio que posso imaginar o que você ouviu Ok, né? Mas não tem nenhum tratado e nem nada do tipo Os meus camaradas e eu ainda estamos esperando Em The Wings Ainda estamos esperando, né? Esperando o que? Ó, ela tem camaradas, companheiros Eu reuni esse pessoal E reformei a Valon Você tá falando aquelas crianças agora há pouco? Elas não são todas garotas? É o dinheiro que é necessário É o dinheiro que é necessário Não tem dinheiro, não tem homem É tal, né? A gente precisa de dinheiro É... E não de homens que não podem... Que não podem conseguir o sustento deles Ela tá claramente blefando É... Foi cinco anos atrás Quando a Valon e a igreja estavam em guerra Eu lembro disso aí Não tem como essas crianças Terem sido parte da Valon Naquele tempo E isso inclui ela Como não? É... É, é verdade, né? Foi cinco anos atrás A Karen aí deve ter seus doze Seus doze anos por aí Talvez treze, não sei É... Eles não iam botar criança na porra da Valon, né? Faz sentido Eu acho É... Justo Qual é o seu objetivo, então? Nittaro Eu te disse A Karen, de repente, abre uma das caixas que estão empilhadas no chão Tá cheio de... Bombas! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Na real Olhando mais de perto São só fogos de artifício Ah, tá, tá Revolucionar a ilha A Iceland Hein? O que é essa reação aí? Uou! Isso é tão... Legal! Cê tá tirando onda comigo? Como é que eu devia responder, então, porra? E é... Nós definitivamente vamos libertar a ilha do... Da... Do aperto da igreja Nós definitivamente vamos conseguir a nossa revolução dessa vez Alcançar o que nós não conseguimos antes Então... É... Tudo que sobra... É... Então... Tudo se resume a um pequeno exército renegado Enfrentando a igreja Na real... Exército é um pouquinho demais Um pouquinho não, muito demais, né? Tá mais pra tipo um bando de guris Com... Com os brinquedos pra fora, né? Brincando na... Brincando de sociedade secreta É... Qual o motivo deles pra me capturar, então? Isso nos leva ao meu pedido pra você Por quê? Descubra o que você puder sobre a igreja Sobre o funcionamento interno da igreja Qualquer coisa Então... Me informe Em outras palavras Você quer que eu seja o teu espião? É fácil, né? Você é o bodyguard da Sara Fácil, né? É... Ainda mais sendo o guarda-costas da Sara e tal Bem... Eu acho que é A Sara é bem relaxada comigo e... Seja lá o que eu pergunte Ela me dá uma resposta dez vezes mais longa Mas isso aqui é um outro nível totalmente aqui Rapaz A gente tá falando de umas coisas aqui E não, né? Por que que você tá esperando que eu trabalhe com você? Eu não tô pedindo pra você fazer de graça Ó, vê lá, hein? Vê lá, hein? Ô, porra Ô, porra Seu guarda Seu guarda Eu não tô fazendo nada aqui, não, porra Por que que você tá baixando Meu zíper aqui, ô, porra? Eu não tô feliz com isso aí, não, porra Isso dá um B.O. O que é isso aí? Eu não gosto de mim, né? O que? Você não gosta de mim? Não! Não é isso não, porra É que... Tá faltando umas unidades aí na tua idade É, não é isso que eu quis dizer É o quê? Não, porra Pior ainda Porra, eu não traduzi Ei, Pitch Você foi chamada Não, porra Espera aí, porra Quando foi que eu chamei outra pessoa pra substituir a Gil? Ela é a nossa principal fonte de renda Carinha de anjo Mas as técnicas dela Colocam vergonha na cara de mulheres crescidas Ela tá conseguindo um monte de clientes regulares, sabia? Eu não quero saber, eu não quero saber disso não Dá um B.O., seu guarda Eita, porra Em segundo lugar Em segundo lugar, nós temos a Melon e a Maron São gêmeas Elas formam uma equipe dupla e... Lá, 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 lá Não tô escutando não Só as sirenes da polícia aqui jogando aqui Ai, você é mimado, né? Você não tá entendendo, porra Você não tá entendendo Como eu disse Falta umas unidade aí Mas, porra Porra, porra Porra, você não tá entendendo Bem, você nos ajuda E então você pode escolher qualquer garota que você quiser Por que ela acha que eu vou cooperar com essas condições, porra Isso tá um B.O. E de todo jeito Espionar na igreja É Mesmo assim, né? Espionar a igreja Mesmo fingir espionar Não acaba em pena de morte Se der errado aqui a situação? É, foi mal Eu vou ter que recusar Tudo que eu quero é viver uma vida normal e pacífica Esses B.O. aí, quer dizer Essas meninas aí Essas meninas barra B.O. aí Não dá comigo, não Foi mal mesmo, valeu Saúde, sucesso Oh, pô, calma aí, pô Vamos conversar Então você só vai fazer o que aqueles caras te disserem pra fazer, né? Oi? E aqueles caras vão te dar a sua, assim chamada, vida normal Eles saíram matando pessoas inocentes Pessoas normais Vivendo suas vidas normais aqui na ilha Mas isso foi porque Avalon se reuniu e desafiou a igreja Avalon é um estado de mente Pessoas anseiam por uma utopia Isso é o que Avalon é As pessoas vivendo na ilha Nós somos todos Avalon Nós somos legião Porque nós somos muito Ah, entendi Isso que ela quis dizer com companheiros antes, né? Camaradas Então Ela acredita sério mesmo nisso, né? Que Avalon A Terra Santa Realmente existe Os adultos que morreram E as crianças aqui Eles são só um aviso Um aviso pra nunca perseguir o sonho de Avalon de novo A Karen estala a língua dela Faz um Um Chi Em desgosto E vira a cara É, justo quando eu tô procurando Pra As palavras certas Certas pra dizer Karen Cê chamou? É, não, não Tá de boa, tá de boa A garotinha de antes Vem correndo pra Pra perto de mim, né? Vem se aproximando de mim Oh, não, pô Precisa não O que que é isso aqui, ô, pô? Bem na hora Tira suas roupas aqui na frente dele Oh, oh, eu pensei que a gente já tinha terminado com isso aqui, ô, pô Mas não parece que a garota esteja me ouvindo Ela começa a tirar a roupa sem hesitação Ô, pô, calma aí, ô, pô Um movimento praticado, né? O meu coração dói quando eu percebo isso Mas no momento seguinte É... Essa... Pequena... Esse pequeno tique de tristeza É totalmente esquecido É... Na superfície Da pele exposta dela Pensei que sim Nani? Isso são... Buracos de caralho Quando eu vi, eu pensei que fosse outra coisa Eu pensei que fosse... Queimadura de cigarro Ou alguma coisa Mas, cara, isso aí são... Ferimentos de balas Tal, né? Ela só tinha seis anos na época Um grupo de guardas da igreja invadiu a casa dela e fez isso Com esses buracos de bala tudo? Caralho Eles mataram os pais dela E ela escapou aqui pra baixo, sozinha Ela não conseguia nem falar direito no começo Ela só... Bem recentemente começou a melhorar A Karen... É... Acaricia a cabeça dela vigorosamente Está tudo bem agora Pode... Colocar suas roupas de novo Hã? Mas... Mada... Hã? Hã? Não terminei ainda Hã? Hã? Não terminei ainda Hã? Não terminei ainda Hã? Não terminei ainda Não tô não, pô Hã? Ah não, tá tudo bem Nós só queremos manter ele interessado por enquanto Olha Ele já tá... Ele já tá em posição de sentido ali, ó Hã? Eu não tô na... Hã? 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 Viu? Não tá ainda Hã, amor Hã? Hã, amor Hã? Hã, saco Vê... Vê se entende A Karen olha direto pra minha alma Eu? Eu sou o vilão aqui? Porque quando eu tô sentindo aqui com alguma coisa aqui, ó Pô Hã? 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 Eu tô sim Tô mega em sentido aqui, ó Pô Eu tô parecendo um diamante aqui De tanta dureza aqui, ó Pronto pra estourar a boca do balão É que porra que ela tá me fazendo dizer, porra É, viu? Então você já pode ir Contente, talvez, né? A Peach se veste de novo e vai embora Ah, eu tô meio cansado Então, você ainda vai ficar do lado da igreja? Bem, você tá usando aquela criança pra ganhar dinheiro Eu não faço porque eu quero Mas nenhum adulto está nos ajudando Então nós temos que cuidar de nós mesmos Eu queria dizer alguma coisa legal agora, mas Parece tão triste Pessoas não podem sobreviver sozinhas É por isso que nós acabamos É, por isso que nós acabamos Nos juntando com pessoas em Circunstâncias similares Outros que foram abandonados É, não tem outro jeito Eu te disse Isso é uma revolução Nós vamos esmagar a igreja E tomar de volta a ilha Se nós fizermos isso Nós não vamos mais ter que viver aqui Se pelo menos as coisas fossem tão simples Mas então de novo Nós vamos fazer isso Nós vamos libertar a ilha Talvez eu pudesse apostar nessa determinação dela Beleza Eu vou fazer o que eu puder pra ajudar Eu vou fazer o que eu puder pra ajudar Eu não sei não, hein Sei não Sério? Eu pensei que você fosse dizer isso Sempre tão convencida de que ela vai Get her She'll get her on all way Como é que é? She'll get her Oh, ah tá Sempre convencida que ela vai conseguir as coisas do jeito dela É, então né Primeiro de tudo Me consiga o esquema dos guardas da igreja Rotas de patrulha Pera aí, pera aí Eu não posso fazer isso não, pô Pelo menos deixe com o meu julgamento Eu vou dizer pra vocês Se tiver alguma coisa que eu acho que vocês devam saber Faltam algumas unidades aí Calma aí Você é bem chatinho, né? Acho que a gente não tinha... Eu acho que a gente não... Não açucarou o trato bem o bastante É o que é a maior... Oh É, não vai agarrando minhas coisas aqui não, pô É, qual é? Você sabe o que você quer Não quero não Esfrega, esfrega Opa Não esfrega da merda aí não, pô É Ela só tá fazendo isso porque Ela quer? Então, é... What you know Então, então O que é que você acha? Opa, esfrega, esfrega A gente vai... Vai resolver isso aí depois Só tira essas mãos de mim, moleque Não peor Eu vou te soltar quando você falar Quando você falar uma porca Quando você soltar Espeio Eu vou te soltar quando você soltar Quando você cuspir Soltar as coisas Botar pra fora Em que sentido? Ah, qualquer um Anda, anda Vai logo, vai Pensando nisso Eu não sei muito Sobre a igreja Enquanto isso Enquanto o Setsuna Pensa Tipo ele Hum, eu não sei muito Sobre a igreja Na verdade Enquanto isso Ela tá ali embaixo Aí, vai Anda, bota pra fora Aí, bota pra fora É, a Sarah é o tipo de... Que fica enjoada muito fácil Você não tem nenhuma informação adequada, não? É, bem... Ela tem uma comissão de frente incrível também Não dá pra usar isso O quê? Isso é bem importante nos meus olhos, sabia? Ah, eu não sei 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 Talvez eu tenha pegado o cara errado Ela finalmente me soltou É, bem... É, tanto faz Eu vou deixar com você Então... Como é que isso vai funcionar? Eu posso voltar aqui de novo? Eu vou mandar alguém Quando eu precisar de você Tudo que você tem que fazer É seguir o que eles lhe disserem Entendi Deve ser pra mim impedir De entregar o esconderijo dela E... Quem é? Eu sou o Peach, mas Se você quiser, se você quiser Melon e Malon Bem, quem eu deveria enviar? A Peach é a... É a que faz mais lucro Mas eu posso enviar a Melon e a Maron Se você preferir É... Que que é isso aqui? Um serviço de escolta por acaso? Ou porra... Eu não tenho que fazer isso Não tem que fazer isso Não tem que fazer isso Se você quiser Ah... Tá... Ah... Eu tenho que fazer pelo menos isso Pelo meu... Pelo... Pelo meu parceiro, né? Pelo meu... Pelo meu ajudante Você poderia ter uma diferente Todos os dias Se você quisesse Ela tá falando sério aqui, ô porra É... Você não pode simplesmente vir você mesma, não? Hum? A-ta-ta 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 O rosto da Karen Fica tão vermelho Que eu quase posso ouvir Um... 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 Um assobio Saindo das orelhas dela Um civo Saindo das orelhas dela A-ta-ta A-ta-ta A-eu-eu-eu-eu acho que eu não me importo Uma existência de outro mundo que viola o nosso Não importa se passam 20 mil anos As coisas... Algumas coisas não mudam E aí Ela tá tendo a ideia errada aqui ou porra? Ó... Eu só... Eu só quis que... Eu só quis dizer que seria mais fácil de falar com você. Só isso, porra. Suca. Ah... Ah, tá. A Karen dá meia volta. É... Spins around out of sight. Como é que é? Doing a little fist bump. É... Spins round out. É... A Karen dá um giro pra fora da minha vista. Fazendo... Dando um fist bump. Dando um pequeno fist bump. Ela fez um... Ela deu uma viradinha pra ficar de corte. Fez aquele... Isso. Isso. Eu ainda... Eu ainda tenho... Tenho meu charme. É... Melhor deixar isso aí passar, eu acho. Enquanto isso, cadê a Sara? Ei. Já pode tirar isso aqui já ou porra? Eu não fui capaz de ver nada já há alguns minutos. A Karen... A Karen tá me puxando, né? É... Eu acho que tá tudo bem agora. Anda, se abaixa um pouquinho. Eu... Eu me abaixo e fico de joelhos como... Como instruído, né? Fico de joelho não, né? Eu dobro os meus joelhos como fui instruído. Ela tira o... O saco da minha cabeça. E eu finalmente posso ver de novo. Ai... Ar fresco pela... Finalmente, né? Ai, desculpa. Eu tenho que proteger a casa deles. Não... Não... Entendi. Tá de boa. Não tem garantia que eu não vá... É... Não tem garantia de que eu não vá... Soltar tudo isso pra igreja, afinal de contas, né? É porque eu confio em você. Oi? Você não é como os outros. Eles são só um bando de... De... De homens que estão sempre beijando os pés da igreja. Bem... Eu não sou da ilha, eu acho, né? Talvez... Ela... Tenha sentido isso sobre mim. Isso pode... Pode ter sido por isso que ela... Que eu fui escolhido, né? E você me deu curry. É... Isso, né? Que foi, então? A Peach realmente gostou muito. É por isso que eu fiz ela ir buscar você. É... O que que é... O que que é... O que que... Qual é a dessa... Dessa história aí de... De... Cilada mesmo, hein? Se você tem alguma coisa pra me dizer, você pode vir me encontrar... Desculpa, né? Cara a cara, ô porra. Eu tenho também... É um pouco... Não profissional pra mim... Ficar muito íntima de um cliente, sabe? Eu não sou cliente, ô porra. É... 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 Não, porra... Carai... Essa porra... Ah, você tá atrás da... Experiência de namorada? Ah, entendi, entendi. Ô, ô, ô... Não... Não cruza teus braços, não, como se tu... Como se tu soubesse o que que é isso aqui, ô porra... Você é bem exigente, né? Ah, para com essa coisa já, porra... É... Não importa como eu olho pra você, ô... However... É... Não importa como eu possa parecer pra você... Eu, na real, sou um cara... Perfeitamente respeitável... Ué... Ué... Ah, não... Não vai agindo... Desse jeito, não. Você tava dando dinheiro pra... Pra uma garota essa manhã. Hã? Do que que você tá falando? Eu nunca fiz isso... Nem uma vez. Ó... Ó... Eu pensei que eu tava sendo observado. Então, é lá no episódio anterior. Lembra que eu falei? Eu era um ladrão, eu era a Karen. Eu pensei que eu tava sendo observado. Era você! É... O... Pô! Tá entendendo errado aqui, ô... Tá entendendo errado aqui, ô... Pô! Tá aqui, pa... Hahaha... Você durou até de manhã, né? Eu não teria pensado que você era capaz disso. Tá entendendo errado aqui, pô! Essa daí era a irmãzinha que eu mencionei antes! Irmãzinha! Sua irmãzinha? Ah, não fica tão surpresa assim, não, pô! Eu só tava dando a ela... Umas despesas. Ah... Com certeza não pareceu! Ela, surpreendentemente... Surpreendentemente tem uma visão muito aguçada! Então... A Rinne e eu... Não parecem... Não nos parecemos irmãos... Nada? Uma rival de negócios, né? Ela tá ficando bem... 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 Invocada com isso, né? Bem agitada com isso! Talvez seja só... O jeito dela... O jeito estranho dela de ser! E aí, Setsuna... Ei, Setsuna... É... Ela não pode soltar o meu braço, não, pô! É... É... Não... Não, não, não! De novo não, pô! Eu já te disse! Eu já... Eu já... Eu já... Eu já... Eu já disse, moleque puta! Eu não tenho umas técnicas tão incríveis! Eu não sou tão bonita! Eu falo o que me vem na cabeça! E eu não tenho muitos regulares! O que que ela tá... O que que ela tá dizendo aqui agora, porra? Eu... Eu sou... Eu sou... Eu sou uma existência de outro mundo que viola o nosso! Eu sou só... Normal! Honestamente, hein? Ah... Ser normal... Com certeza ser normal já é bom bastante, não é não? N... Mas... Ah... Vocês estão todos lutando por alguma normalidade nas suas vidas, né? É... Você tem que ser normal, Karen! Isso é... Por isso que todo mundo te adora! Três pontinhos... A Karen aperta o meu braço, então não vem me beijar não, mulher! É... Você tá certo, eu acho! Ela sorri pra mim... É... Como... Ela sorri pra mim, né? Com um sorriso lindo como o da... De uma lotus florescida... No... Topo do verão! É... A propósito... Por que que você... Como é que é? Por que que você se chama Karen quando todos os outros têm... Todas as outras têm nomes de frutas? Tá... Ah, tá, né? Ah, é a propósito... Por que que você se chama Karen quando todos os outros têm... Todas as outras têm nomes de frutas? É... Elas não têm nomes... É... A igreja roubou... Roubou os nomes delas... Talvez... Isso tenha sido... That was one question... É... Isso tenha sido uma pergunta de muitas... Certamente me fez me sentir arrependido por um instante, né? Mas a Karen pareceu quase... De boas... Então nós mesmos pensamos em nomes para as novas crianças... Ah... Nomes de verdade... Que... Nunca vão ser roubados deles... É só que... A minha situação era um pouco diferente... A Karen pega a faca do bolso dela... E os meus olhos são atraídos para a inscrição na lâmina... Karen curse... A minha irmã... A minha irmã deu pra mim... Ela me disse que era prova de quem eu era... Então, né? Que se eu... Cuidasse bem dela... Alguém iria descobrir a verdadeira eu algum dia... Então... É por isso que a Karen... Manteve o nome dela todo esse tempo... Eu não sabia que era tão importante pra você... É... Desculpa por... Ficar com ela aquela noite... Ah... Tá tudo bem... Eu só entrei em pânico quando eu percebi que eu tinha perdido então, né? A Karen olha... Da lâmina... Pro meu rosto... Você encontrou, né? Eu... Acabo olhando de volta pra ela... Os olhos dela tão... Brilhando... Feito... Feito... Eu esqueci o nome... Não é... Caralho... Eu esqueci o nome disso... Eu sei o que é... Mas eu não lembro... Caralho... Como... Não é... Não é vidro... É outra coisa... É... Caralho... Eu esqueci... Vamos dizer aqui... Como joias... Não são joias... Mas é uma coisa que brilha... Quase tanto quanto... Eu sei o que é... Mas o nome não tá me vindo da cabeça... Tá tão brilhando... Feito joias... Ok... Hum... Que que foi? Hã... Nada... Incapaz de invocar uma resposta... Eu acabei... Virando a cara... A... A verdadeira... Ela... Se ela não tivesse presa nesse inferno... Ela podia ter sido capaz de descobrir um lado diferente dela mesma... Ah... Você pode ser uma fedelha... Mas... Você... Tem... But... You have it... With your... To bind... É... Você pode ser uma fedelha... Mas você tem dentro de você o poder de reunir pessoas, né? Eu... Não teria esperado isso quando eu encontrei você pela primeira vez... Não é... Não é... Não é... Não é... Não é... Ah... Não é poder especial... Eu sou só a mais velha no grupo... Só isso... Então... Você... Nasceu... Assim que eles... Pararam de produzir novas coleiras? Não... A Karen... Balança a cabeça dela... Então... Murmura alguma coisa... Como se ela tivesse... Com um gosto ruim na boca... Foi... No exato dia... Hã? Se eu não estaria aqui... Eu ainda não estaria aqui... Mas sabe... As coisas podem ter sido melhores desse jeito... Eu tenho certeza... Que ela não está só tentando agir... Forte aqui pra mim... Eu não iria aguentar fazer cada coisinha que a igreja me dissesse pra fazer pelo resto da minha vida. É por isso que ela se esconde aqui no subterrâneo, reunindo poder pra se opor à igreja. Eu definitivamente vou trabalhar num lugar com um banheiro particular algum dia. Igual a minha mãe. É, eu acho que ela ficaria melhor, eu acho que ia ser melhor ela repensar as ambições dela, né? Esse sonho seu não tem nada a ver com isso. Ah, tem sim. Ele vai se tornar verdade quando nós derrotarmos a igreja. O ódio dela pelos arredores dela. A adoração dela pela mãe dela. Eu me pergunto, então, né? Parece meio similar, né, Setsuna? Eu me pergunto... Qual deles que a impulsionam? Não. Eu duvido que seja um deles. As pessoas tiram sua força de muitas fontes diferentes. Porém, ao mesmo tempo, isso é o que costuma tornar elas imprevisíveis. Você ainda vê a sua mãe? Não tem a ideia, né? Eu acho que não sei o que ela está fazendo. Ah, como é que eu ia? Eu não sei onde é que ela está ou o que ela está fazendo. Isso... isso deve ser bem solitário, né? Não, não. Não sei se eu não sei onde é que ela está ou o que ela está fazendo. Mas, mesmo que ela esteja... fingindo, né? Ela vai ficar bem desde que ela possa continuar dizendo isso com confiança. Ela nunca vai se desviar do caminho dela. Mas, assim, né? Seja bem, eu vou trabalhar com a empresa de casa e de uma mesma empresa, né? Oh, porra. Mas seria legal se eu conseguisse trabalhar no mesmo lugar que a minha mãe um dia. É, manter na família, né? Isso pode ser meio que legal. É, eu imagino as conversas que ela tem. Mãe, hoje eu tive um cliente aqui que você não imagina. Ele tinha... tinha uma pereba ali. Ah, então eu trabalhei com ele já. Um monte de pessoa. Caralho. Agora sou eu que estou para... Agora sou eu que estou para me desviar do caminho certo aqui. Eu acho que eu vou estar esperando, né? Ah, não precisa disso não. Sério mesmo. Estou de boa. Ah, o que foi? Se você quer... Quer... Quer chamar uma reserva ao invés disso, Então só faz. Eu não quero nenhuma desses aí, não, pô. E... E não vem para minha casa, não. Eu moro com a minha família. Ah, não. Que isso. Vai ficar tudo bem. Nós vamos fingir que somos as suas namoradas. Ah. As duas! Ah, ok, né? Bom, é... Eu posso fazer com que a minha mãe apareça lá para dizer oi para a família. É... Não... Não... Não dá para... Não vai dar para... Para dar meia volta nisso aí, não, né? É... Nada mal se a gente acabar... If we just go on together... É... Nada mal... Não vai ser nada mal se a gente continuar até se casar. Oh, porra... No way! Um passo errado... E vai ser direto para o abismo! É... História da minha vida! Oh, porra! Bem... Isso é se esse mundo... É... Se quer mudar, não é isso, né? A Karen murmura... E... Leva as mãos dela para o pescoço dela. Os sem coleiras não têm direitos aqui. Ela não seria capaz de trabalhar... É... Livremente. Muito menos se casar. Em outras palavras... As chances dela de realizar o sonho dela... E... Encontrar a mãe dela são... Por que você não vai procurar por ela agora? Tipo, a sua mãe. Que mãe não ia ficar feliz em ver a filha dela? É... Que mãe não iria pensar... Na filha é... About the Dow... É... Que mãe não iria pensar na filha... Da qual ela foi separada desde o nascimento? Eu te... Eu te disse... Eu não sou solitária. Se você está desconfortável... Em ir para esse tipo de estabelecimento... Eu posso ajudar. É meio patético que eu só possa... Agir feito homem em horas como essas. A verdade é... Em segredo... Eu já estive no... Lá onde... No trabalho da minha mãe antes... Um... Muito tempo atrás. Ah! Então você encontrou ela! Ah, e aí? Eu só vi o rosto dela pela janela. Por quê? Eu ainda não sei o que o trabalho da minha mãe estava fazendo naquele tempo. Eu dei uma surra nesse cliente... Quando... Num... Num cliente quando ele saiu. É porque eu pensei que ele estivesse... Fazendo mal pra ela. Pobre cara! E... E... Esse cliente é o Harrys. Esse cara é o Harrys. Olha! É o Homem-Chão! E... E tu descesse o cacete dele? Tá porra... Na real... Esse cliente era o Harrys. O Harrys, né? Sabe? O capitão da guarda. Isso que é uma virada de destino. Bem aí, né? Ele sabia que eu era filha dela no momento que ele me viu. Ele me disse todos os tipos de coisas. É... Eu disse que a minha mãe pensou que eu tava morta. Que ela tá feliz agora, desde que se separou daquele meu pai. Daquele meu pai inútil. E que ela... É bem apertadinha. O guarda! E... Que porra de última parte aí foi essa aí, ó! Pô! Desnecessauro, hein! Ele me disse o quão incrível era o trabalho que a minha mãe tava fazendo. Entendi, né? Então ele é o principal culpado por deixar a Karen do jeito que ela é agora. Isso é... Eu que vi a minha mãe o final. Essa foi a última vez que eu vi a minha mãe. Nani? Eu me decidi em não ver ela até eu me tornar uma pessoa respeitável como ela. Tipo... É... Isso é um belo final pra uma história aí... Né? A mãe da Karen sequer percebeu que a filha dela tava viva? Qual é o nome da sua mãe mesmo? Então, né? Não se lembra, minha mãe. Quem sabe? Eu não lembro. Tá ok, né? É, isso... É... Tudo que eu lembro é que ela atendia pelo nome de Citron no tempo. Citron... É... Eu não tenho certeza do que exatamente significa, mas definitivamente é algum tipo de fruta cítrica. Citron... 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 Ah, é mesmo? É... É mesmo? Eu também tenho um pseudônimo, sabia? Oh! E qual é que é o teu? Pimentinha? Ah... Ah... Fala. O que que foi? Por que que você tá desviando o olhar de mim aí, pô? Você não queria me dizer não, mulher? Ah... Ah... Eu aposto que é algum... Algum nome pornô super embaraçoso. Do tipo que você vai se arrepender de anos depois, Ana. Fala aí. C... Cidê, eu. Ficou, da, eu. Não, não é. É um nome normal. Ah, então você pode me dizer, né? So... Fala. Fala logo, pô. Isso é... A Karen olha em volta, e então, em um pequeno sussurro... Bé... Bé, mô, mô. AAAAAAAA! Oh, porra de limão, cara, não sai! Hihihihihihihihihihihihihihihi É limão 20 mil anos atrás, é limão 20 mil anos depois, é limão em pseudônimo, é limão em tudo com a Karen aí, pô. Puta! Limão Isso é fofo Não é não Eu só conto isso pros meus regulares Não me chama assim Mas você ia ficar zangada Se eu te chamasse de cara e em público É claro que eu iria Eu ainda sou procurada pela igreja Ah eu vou te chamar de limão Então tá ok Eu te disse pra não me chamar assim Opa Ei não me bota não Mas botei minha mão aqui Eu sabia Eu não devia ter te dito É melhor você esquecer Ai ai o que é o poder Ai Jesus Setsuna-san Setsuna-san Isso aí foi a voz da Sarah Não sei quanto tempo que eles ficaram lá Mas deve ter ficado um bom tempo perdido Setsuna-san Essa voz Pra onde foi que você correu Eu tava preocupada Eu tava morta de preocupação Então né So we have it Eu acho que eu vou terminar É Eu acho que eu vou ficando por aqui Já tá com 54 minutos de vídeo A gente descobriu mais um pedacinho de história aqui Dessa vez da Karen Sacarem eles Dá um B.O. 20 mil anos atrás Isso dava um B.O. Mas bem Eu vou ficando por aqui Gente Segunda-feira Segunda-feira Eu não sei se eu volto com o Island de novo Eu muito provavelmente Como eu quero adiantar o Island Eu muito provavelmente Eu vou deixar dois dias da semana com o Island E outro com o Rodízio Que por enquanto eu vou manter O Super Cosplay Wars Eu vou muito provavelmente Não na segunda Na segunda eu volto com o Island de novo Mas quinta-feira Eu devo voltar com mais Super Cosplay Wars E quem sabe pra outra semana Eu venha com outro joguinho Com outro joguinho aí Depende Mas é isso aí gente Por enquanto eu vou ficando por aqui Até mais Falau 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 Falau